Então pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje vamos fazer uma pedalada pela areia da praia Que vai ser bem mais difícil e trabalhoso Mas vamos tentar, porque isso vai ser bom pra nossa saúde E bom pro fortalecimento e resistência Então, bora pro vídeo! Então gente, já estamos aqui, em vez de ser na ciclovia Vai ser pela areia, porque a areia dá mais dificuldade na pedalada A gente vai percorrer toda a orla da praia de bicicleta E não deixe de assistir o vídeo, assista até o final E também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Aê, tudo massa! Aê, tudo massa! Aê, tudo mais perto Aê, tudo mais perto! Mas não podemos parar! E aí? E aí? E aí? No meu lado, no meu lado, cadê o ritmo, não estamos correndo nada, é só no meu lado. Consegue me acompanhar? Não? Tá mal, Emília? Só cansaço mesmo. Só cansaço? Não. Não vai cair. Paradinha básica, a galera para dar o alongamento. É isso aí, pessoal. Agora vamos continuar a nossa pedalada. Tá vendo aquelas canoas lá, tu aguenta correr até lá? Não. Mas não é correr, eu olhar, chegar perto e já começar a diminuir. Correr mesmo. Quero ver mais rápido, eu só estou fazendo a O. Vai. 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 Vamos, tá diminuindo. Tá perto, tá perto da canoa, tá diminuindo a velocidade. Isso. Aí sim. Aí sim. Você está doendo aí que você está começando a exercitar. Aí sim. Estou sentindo a minha também, começando. Estou gostando. Está chegando. Valeu, valeu. Agora pedala devagar e relaxa os músculos, mas não para. Então galera, foi esse o vídeo. A nossa caminhada, nossa pedalada na verdade, teve que ser interrompida por causa que está começando a chover, mas deu um total de 3,5 km. Foi muito. Eu jurava que tinha sido 6 km porque ia cansar bem mais que o normal. Então foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que tenha incentivado vocês também. Então um beijão e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.